Hoje se inicia uma nova aventura, uma aventura que vai me tornar o primeiro Tihara Hokage que já existiu em todo o mundo. Mas pra mim conseguir esse cargo, eu tenho que ficar mais forte. E pra mim ficar mais forte, eu tenho que derrotar vários inimigos poderosos. Beleza, rapaziada, quem vai ser o primeiro a escolher o clã? Eu já falo que eu não vou ser o primeiro. Pode ser eu? Mano, seja livre, pode ir. Pode ir lá, Dracão, vai lá. Olha. Calma aí. Uh, vai tá online. Deixa eu ir agora. Vai lá, deixa eu ir, deixa eu ir. Calma. Ebertão, qual que você pegou? Uh, tá da hora, tá da hora, gostei. Mano, eu assumo que eu tô muito nervoso, que eu vou pegar um muito ruim. Mas vamos lá, vai. Tá. Acho que eu sei qual que ele pegou, cara. O Crazy pegou uma coisa ruim. Pegou. Tenho certeza disso. Eu sempre pegou uma coisa ruim, cara. Pô, Crazy, foi triste pra você, mano. Acho que você vai perder nessa série, porque o Dracão vai ganhar. Fala aí, Ebert. Então, mano, você não vai ganhar não, porque o meu clã é o melhor de todos, velho. Bom, o meu clã é muito bom. Tô certo. Sabia que você tinha pegado isso. Nossa, sabão, olha. É, Ebert, você sabe que ele vai ruxar em biju, né? Eu sei. Eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Eu tenho que me vingar, hein? Nossa, buguei. Esqueci. Esqueci a fala. Deixa pra lá, vambora. Demorou. Eu tô indo também, porque eu tenho que fazer as minhas coisinhas. Caraca, mano. Pela primeira vez, esse ejetor ficou do meu lado. Eu consegui ficar com o meu clã favorito de Naruto, mano. Eu sou aqui um Uchiha, cara. Agora sim, mano. Agora falou a minha língua. Eu comecei a série com o meu pé direito. Então, vamos acabar com isso aqui, velho. Porque Uchiha, cês tá ligado, mano? Uchiha, a gente faz história aqui. E, inclusive, mano, como eu sou um Uchiha, acho bom aqui, né? Eu já começar a farmar Uchiha. Então, como é que eu posso tá derrotando esse Uchihazinho aqui, hein? Se eu não me engano, eu consigo pegar um spin, né, velho? Ah, peguei o clã do Maki. Mano, infelizmente, eu acho que eu não posso tá usando esse modo. Esse modo aqui é do Crazy, cara. Bom, eu posso até tentar negociar ele, né? Acho que seria interessante, cara. Acho que seria interessante. Eu vou ir falar com o Crazy, mano. Salve, salve, meu amigo Herbert. Olá, meu querido amigo Crazy. Então, mano... E aí? Você pandou ali no chat exatamente uma coisa que eu queria resolver, cara. O que você pegou no spin? Eu, dois Byakugan, um Senju, um Nara, Marca da Maldição, Ketsurigan, Areia de Ferro, Butom, Marca da Maldição, Namikaze, Papel, Sharingan, Ketsurigan e mais dois Papel. Já pode parar aí, meu amigo. Então, você troca esse Sharingan aí por isso aqui? Bom, eu tenho, mas eu tenho algo melhor, eu acho. O quê? A marca? Você é o Uchiha. Você pode usar a Marca da Maldição, que é muito mais forte do que um Sharingan simples, mas eu te arrumo. Ah, pode ser a marca, então. Eu só quero pra farmar mesmo. Então serve. Então, toma aí, ó. Valeu. Era simplesmente só isso, mano. Foi ótimo fazer negócio com você. É nóis, é o bonde das trocas, né, mano? É isso aí, velho. Bom, agora eu tenho que caçar uns bichos aí que tem algumas caudas. Entendi, entendi. Falou, falou. Caraca, mano, foi bem melhor do que eu imaginava. O cara já logo me deu a Marca da Maldição. Agora, como que ele conseguiu tanto spin? Na verdade, acho que eu já até sei como, né? Tronquinho aqui, né? Tronquinho na veia, mano. Tronquinho na veia. Bom, agora a gente já sabe como é que faz o Farms aqui de spin. Mas eu acho que eu nem preciso muito, né, mano? Só tá derrotando aqui esses Uchihas que eu vou conseguir aqui os Chakras que eu preciso. Eu, por sorte, achei aqui esse Chakra grandinho aqui, né? O famoso Chakra grandinho. Então, mano, derrotar esses ninjas aqui tá muito mamão com açúcar. Olha isso, cara. Principalmente esse dinheirinho aqui. Esse dinheirinho aqui tá top, hein? Tá, ok, ok. Isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Mano, na moral, essa marca da maldição que o Crazy me arrumou aqui, mano, não tinha coisa melhor pra mim tá conseguindo. Caraca, mano, tá muito forte. Tô muito bem forte, tô muito forte mesmo. Caraca, olha isso, mano. Sete Giga Chakras. Meu amigo. Meu amigo. Bicho, me tá bolado. Tô bolado, sim, senhor. Meus senhores, eu tô muito boladaço, velho. Só temos outro inimigo por aqui, não é mesmo? Venha cá, meu querido Uchiha. Você vai tomar pra dentro. Ficar é longe desse Orochimara aqui, cê tá é doido, mano. Olha pra mim com esse oi não, maluco. Eu, hein, sei lá. Eu conheço a fama desse cara com os Uchiha. Pegar essas madeirinhas aqui, prontinho, mano. Agora tá tranquilinho. Deixa eu só fazer aqui minha querida Crafting Table. Como sempre, né, véi? Se eu não encher o mapa de Crafting Table, mano, eu não sou a berginho dos games. Eu tenho que encher. Eu tenho. Faz parte do meu ser. E fazendo parte do meu ser também, eu tenho que fazer logo esse Sharingan, né, véi? Podia ter aproveitado e pegado já logo com o Crazy, mas tudo bem, tudo bem. Não faz mal. E, bom, vamos ver aqui o que esse Sharingan pode proporcionar pra gente. A gente, basicamente, vai precisar aqui da Maldição do Ódio. Maldição do Ódio, a gente já sabe como é que consegue. É tranquilinho até. Pra aí, meus amigos, a gente ruxar aqui pro Suzano O, porque o Suzano O, ele é muito forte. Então, mano, let's go, né, mano? Let's go na Charambacatanga. Deixa eu só ver uma coisa aqui, mano. Só pra conferir aqui a informação do Crazy. Nunca eu desconfio dele, mas eu só quero saber mesmo. Ok? É. Realmente. Realmente, meu amigo. Realmente, realmente. Marca da Maldição é outro nível. Ok, mano. Consegui pegar algumas coisas aqui e eu quero estar conferindo se eu consigo evoluir aqui essa marca minha, mano. Essa marca minha aqui, se eu evoluir ela, vai ser muito GG. Muito GG mesmo. Eu sei que ela tem uma segunda evolução. Olha só. Marca da Maldição, fase 2, mano. Então tá. Eu preciso dela aqui. Nossa, eu preciso de 8 Maldição do Ódio. É muito ódio pra minha pessoa, mano. É, Bert? Opa, e aí, Crazy? Tranquilo? Pô, depende se eu vou ficar tranquilo agora ou não. É... Eu não tô muito, não. Então, você tem alguns chakras pra me ajudar? Velho, eu até tenho, mas eu posso te dar eles em troca de uma informação. Tá, qual informação? Tem algum jeito fácil de eu conseguir Maldição do Ódio? Tem. Diga. Lobo. Ah, esse eu sei. Algum outro. Ah, bom. Agora você vai ter que derrotar o Itachi aí, se você quer outro jeito fácil, tá ligado? O fácil é derrotar ele? Ou é o Lobo, é... Tem um jeito fácil. Tem um jeito fácil. Hum. Bom. Quantos hiperchakras você tem? Cara, quantos eu tenho? É. Tem um, mas eu posso... Eu tenho pra fazer. Quantos você tem? 34 giga chakras. 34? Eu te dou a Maldição do Ódio. Se você me dar esses negócios. Fechado. Fechado mesmo? Fechado, fechado. Tá bom, dropa aí. Tá, aqui. Tem que dropar no lugar seguro, que aquele cara ali... Fala que cego. Não, tá aqui, ó. Beleza. Quer pegar essa Maldição do Ódio agora? Eu quero, velho. Beleza. Tá difícil, tá difícil. Ó, usa esse daqui. Só pega aí, só pra limpar meu inventário. Pegou? Tá. Peguei. Agora pode me bater. Quando eu for de bala, você vai pegar minha Maldição do Ódio. Ah, que fofo. Aí. Tá bom. Bem, amigo, está comigo a Maldição do Ódio. Que susto, mano. Eu olhei aqui no meu inventário e não tinha ganhado nada. Aqui, ó. Pô, matei o cara assim. Matei o cara à toa. Tá aí. Aí. Nossa, cuidado. Corre aí, Itachi. Agora. Tá pra lá, Itachi. Falou. Meu Deus, cara. Ô, valeu, mano. Vou aí ali. Falou. É nóis. Tamo junto. Caraca, mano. O cara do Itachi não desiste de mim. Você tá aí doido. Tá, mas agora é mais fácil, mano. Provavelmente agora eu só tenho que estar fazendo aqui o... Tá pegando chakra. Chakra em qualquer mob dropa, né? Então é muito mais tranquilo de estar pegando, velho. Aqui. Eu já tenho aqui os três giga-chakras que sobraram. É. Basicamente agora é só eu estar farmando chakra. GG. Eita, Dranky tá me chamando aqui pro spawn, mano. Mas ok. Opa. Opa. Dranky. Tá ouvindo? Tá ouvindo? E aí? E aí, cara. Como é que você tá? Mano. Eu queria te oferecer uma proposta. Fala, velho. Eu tô de Tensei Gun, como você viu. Então eu segui a linhagem Ryuga. Olhos lindos, inclusive, cara. Mas fala aí. Qual que é? Você pegou a marca da maldição, porém tá com o símbolo de Uchiha. Tá, né? O que que acontece? Você precisa de alguma ajuda aí? Mano, pra ser bem sincero, não. Eu já tô com tudo aqui pra tá captando o meu manguei que é o Sharingan. Entendi. Você não tá afim de me dar dez Dnias Uchiha, não? Ou então, o problema é que eu não tô achando Uchiha pelo mapa. Pelo menos eu achei poucos. E o que eu fiz, eu fiz um Sharingan e só tem um, velho. Um DNA. Porque eu tô mais matando aqueles ninjas. Aí, ó. Eu te dei um dinheiro e você me dá o DNA. Combinado. É isso, então. Tamo junto. É nóis. Falou. Qual é que eu ia? Falou, falou. Aciona o Drancão. É, Betinho, um dos games rei das trocas, mano. Eu acho que eu sou o menos evoluído aqui e eu sou o que mais troquei coisa. Mas ok, velho. Vamos craftar aqui e tá. A gente consegue fazer quatro Beko Guns, mas... Não preciso disso. Vamos tá fazendo, na real, mano. Todos esses... Aqui, ó. Vamos fazer todos esses hiper chakras. Porque agora sim, meu amigo. Agora a farofa vai cantar, meu amigo. Vai falar. Agora vai, agora vai, agora vai. Prontinho. E agora a gente vai correr atrás de evoluir ele aqui, mano. Pra fazer ele virar o Manguekel Sharingan eterno do Sasuke. Que está exatamente aqui, mano. Então a gente tem que fazer aqui outro Manguekel Sharingan, que no caso seria o Manguekel Sharingan do Itachi. Não é muito difícil, não. Nossa, mas aqui. Que Manguekelzinho fraco, viu? Cê tá doido, mano. Não, 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 não. Vou ficar aqui com a minha marca da maldição mesmo. Muito melhor do que o meu Manguekel Sharingan. Mano, fiquei realmente decepcionado aqui com esse Manguekel Sharingan, velho. Então tá, né? É, o negócio agora é matar esses Itachis, mano. Então, let's go. Finalmente, mano. Consegui aqui. Consegui muitos itens, velho. Muitos itens mesmo. Se liga só no tanto de Sharingan aqui que eu peguei derrotando Itachi, mano. No total aqui eu peguei... Eu tô com 11 maldição do ódio. Então já é um avanço bem legal. Acho que vai dar pra mim fazer as coisas que eu queria. E, mano, eu não lembrava que o Itachi dropava esse Sharingan do Kakashi aqui. Que é o meu Sharingan, velho. Achei interessante. Tipo, né? Não faz muito sentido, mas eu achei interessante. E agora, deixa eu só confirmar aqui pra mim ver se eu não faço coisa errada, mano. O Manguekel é o Sharingan do Itachi. Tá, eu tenho que fazer Hiper Chakra. Então, bora fazer. Eu acredito que agora eu vou precisar mais de Hiper Chakra do que dos outros, né? Mas, por garantia, é claro. A gente vai fazer aqui devagarzinho, né, mano? Então, vamos pegar aqui. Beleza. Tá aqui. É esse. Exatamente, mano. Exatamente. Agora é o seguinte. Eu tava planejando fazer o Susanoo, mas seria muito burrice fazer o Susanoo e não o Hinengan, né, velho? Porque o Hinengan é mais forte que o Susanoo. E tem um jeito muito melhor de estar conseguindo o Susanoo, velho. Que é derrotando o Sasuke do Boruto. Quer ver? Pesquisando aqui, invocar Sasuke? Ah, não. Se bem que o Sasuke a gente consegue ele em outra missão, né? Mas tá, a gente vai conseguir aí em busca do Sasuke de Boruto pra gente conseguir o Susanoo. Então, vamos focar no Hinengan Supremo, mano. Que seria esse daqui. A gente já tem o do Sasuke, agora é só tá fazendo o Hinengan, mano. Que a gente consegue fazendo com o olho do Madara. Bom, Hinengan é esse que agora a gente já tem o olho do Madara. Tá, eu não posso errar nenhum craft, mano. Porque meus chakras já não são muitos. Já tão quase acabando, inclusive. E bom, agora eu preciso fazer o Mangekyo Sharingan do Madara Eterno. Pra isso, eu vou estar precisando fazer esse Mangekyo Sharingan aqui. Que é o do Izuna, que é o do irmão do Madara. E bom, como só falta eu pegar aqui mais um Sharingan. E também aqui, mano, alguns chakras. Quer ver? Vou até ir devagar aqui pra mim não passar. Beleza, mano. Peguei aqui. Agora eu faço o do Izuna. Prontinho. Peguei aqui do Izuna. Agora eu pegar aqui o Mangekyo Sharingan Eterno do Madarinha. Tá aqui. Mangekyo Eterno do Madara. Agora eu já tenho aqui o Eterno do Madara. E o Eterno aqui do Sasuke. Beleza, mano. Esse aqui tá muito bom. E olha só. Hinengan já apareceu aqui. Com algumas coisas que a gente pode fazer, né, velho. E outra. Só pra explicar pra vocês. Eu fiz o Eterno do Sasuke aqui, mano. Pra depois a gente focar, por exemplo, neste daqui. Que é o Hinengan Supremo. Mas vamos lá. Eu vou precisar de Chakra Natural. Que eu acabei não pegando, né. Não peguei. Não peguei Chakra Natural. Mas tudo bem. É fácil de conseguir. E também, mano. A célula do Hashirama, né. Na verdade. Eu ia falar a célula do Madara. Mas é a célula do Hashirama. Que a gente vai fazer aqui. Derrotando alguns Hashiramas, né. No caso, alguns Senjus. Que não é muito difícil assim. Só derrotar aqui até pegar dois DNAs deles. E a gente faz aqui um negócio. Um frasquinho. A gente vai precisar de quatro. A gente vai precisar de derrotar aí uns dez, mais ou menos. Não é muito difícil de achar eles. Então acho que vai ser fácil. Mas vamos lá, né, mano. Em busca de Elfarms. Acho que eu consigo fazer agora mesmo, velho. Então vamos correr atrás disso aqui. Vamos spawnar Hashiramas aqui, mano. Alguns Senjus. Eu vou estar derrotando esses Chunins Rank C aqui. Que aí vai ser mais tranquilo. Olha só o que que spawnou aqui, mano. Finalmente. Um novo Senjus. Então vamos finalizar esse Senjus aqui. Vamos ver aqui. Tá. Esse Senjus, ele é realmente mais fraquinho. Então é mais tranquilo de derrotar. E tá aqui, mano. Beleza, beleza. Consegui o meu primeiro DNA. Agora é só procurar mais. E olha só, lobinhos. Agora tá spawnando, né. Que coisa linda. Mas não preciso mais, não. Bom, agora é só colocar aqui essa areia aqui pra esquentar. Eita. Não, coloca tudo de uma vez, né, mano. Colocar essa areia aqui pra esquentar. Prontinho. E, mano. Só agora é craftar os outros itens que eu preciso da minha madeira. Calma aí. Aqui. Prontinho. Craft table. No lugar. E, velho. Eu tive que jogar muito item fora. Porque o meu inventário tá uma magunça, mano. Esses charindãs tão ocupando muito espaço. Eu vou jogar essas bostas fora. Recapitulando o que eu tenho que fazer, velho. Que eu já esqueci. Tenho memória curta. Tá. Basicamente, então, eu tenho que fazer aqui esses frasquinhos. Primeiro eu vou fazer os frasquinhos. Não. Primeiro eu vou fazer o chakra natural, mano. Chakra natural a gente faz... Aqui. Chakra natural com oito hiperchakra e um gigachakra. Caraca. Beleza. Beleza. Vou precisar de quatro, né? Mano, vou ter que fazer tudo de qualquer jeito, velho. Tenho que fazer tudo aqui. Beleza. Aqui. Tenho que fazer esses gigachakras. Aqui. Dezoito também. Eu consegui? Dois. Caraca. Que lindo. Nem. Não vai chorar. Vou meio que esses vridos aqui. Eu vou conseguir fazer meus frascos, velho. Tá. Pelo menos as células do Hashirama aqui eu consegui todas, mano. Então faltam só dois chakras naturais. Vamos farmar mais. Ih, prontinho. Matei. Acho que isso aqui já tá bom, mano. Já tá bom. Você tá doido? Eu não aguento mais matar esses bichos, velho. Eu tô dropando. Tô dropando esses treks aqui. Nossa, meu inventário tá lotado disso. Ai, mas eu acho que agora eu já consigo, mano. Faltava pouquinho. Aí. Bom que já tá até escrito aqui. É aqui. Beleza. Preciso então de hiperchakra, né, velho. Então bora fazer aqui alguns. Fazer alguns aqui. Tá tranquilo. Fiz os quatro e olha só, mano. Hiningan feito. Caraca, velho. Eu não acredito que eu consegui fazer esse Hiningan. E o melhor de tudo é que pra mim fazer aqui o Hiningan Supremo, mano, não falta muito também não. Olha só. Faltam um Daniel Tsuk-Tsuk e esses chakras naturais que a gente já sabe como farmar, né, velho. Que é matando qualquer mob deseado. Bom, então vamos tirar isso aqui, mano. Essa maldição aqui. Essa maldição, marca da maldição me salvou pra caramba. E bora lá. Vamos ver. Ok. Seis de ataque. Tem menos ida, mas a gente voa. A gente arrua. Não precisa de Minara, não. Que da hora, mano. Seis de ataque. Tá, é bem mais poderoso, né, mano. Acho que aqui. Quer ver? Deixa eu tirar aqui. Ai, a gente tem ataques, né. Olha só o Shibaku Tensei. Que da hora, mano. Tá, é isso daí. Bom, consegui aqui meu objetivo de hoje. O Shibaku Tensei é o Shibaku Tensei.